Que inferno! Desculpa, Javier, eu preciso ir embora. Você quer me falar logo por que você voltou? Você já ouviu falar na crise mundial? Ela pegou todo mundo, falência, desemprego... Obstruou, começou a dar prejuízo, eu tive que fechar. Que engraçado! Por que você falava sempre no telefone com a Vanessa e dizia que estava indo tudo muito bem, não era? Eu... Eu menti para encurtar conversa, é isso. Olha aqui, você quer saber? Eu não tenho nada a ver com a sua vida, com os seus problemas. Eu quero uma coisa. Eu quero que você ponha a sua cabeça em um lugar e trate de procurar os seus filhos. A mesma a Jane de sempre. Trate disso, trate daquilo. Mas eu sei lidar muito bem com os meus filhos. O Breno é que não me procura nunca. Não liga, evita falar comigo no telefone. A Vanessa, tadinha... Não posso me apresentar desse jeito para ela. Janinha... Eu só tenho você para recorrer. O que é? O que é? O que você está falando? Você tem amigo para recorrer? Que negócio é esse? Eu... Eu preciso... De dinheiro para me mandar para qualquer lugar. Não, espera aí. Desculpe. Você perdeu completamente a noção de qualquer coisa, né? A troca de que você acha que eu tenho que te dar dinheiro? Você está muito nervosa. É melhor a gente continuar essa conversa outra hora. Com calma. Vai para casa. Bota a cabeça no travesseiro. E pensa no que eu te disse. Amanhã a gente se vê. Jardel, eu não quero mais falar com você. Eu não quero te ver mais. Jardel, me deixa em paz. Tá? Vamos. Eu vou lá. Ah, eu vou. Eu vou contar agora para o Dr. Ricardo. Vocês me guardem. Não. Não, não, não. Calma. Fica. Fica aí. Mãe, elas devem estar falando das cópias. Que cópias? As cópias que você fez das joias da Tia Francisca. Que você gostava tanto. Ah, as cópias das joias. Ah, mas a gente também não pode exigir delas que saibam reconhecer uma joia, né, filhoquinha? Seria pedir demais, né? Pega lá. Pega lá as reproduções que nós mandamos fazer. Tanto barulho, por nada. Olha, eu vou fazer isso em consideração ao Ricardo. Para evitar um aborrecimento inútil para ele. Um homem ocupado como Ricardo ser importunado por intrigas de domésticas. Isso é um absurdo. Foi isso que vocês viram? Foram essas joias que vocês acharam mexendo nas nossas coisas? Foi. Foi isso aí mesmo. Não foi, dona Antônia? São as joias da dona Francisca que eu conheço muito bem. Peguei nelas várias vezes para limpar. São cópias, Antônia. São cópias. São réplicas que eu mandei fazer porque sempre achei as joias da Francisca maravilhosas. Antônia. Nós estão achando que a gente é burra só porque a gente não tem a prova coquete. Eu provo agora que são falsos, Beatrizinha. O que você acha? Mãe, prova. Depois a gente dá queixa para o tio Ricardo que as empregadas andam mexendo nas nossas coisas. Não foi a gente que mexeu. A gente não mexeu, quem achou foi o Pepe. O Pepe. Aqui nessa casa o poupado não é o mordomo, nem o jardineiro. É o cachorro. Aqui, ó. Viram? As pamonhas. Tudo vidro. Como você acha que a Francisca usava joias falsas, hein? As joias eram de vidro, José. Elas foram quebrando uma a uma na nossa frente. Nós ficamos assim, ó, fazendo papel de idiota. Mas por que a dona Sofia mandou fazer cópias das joias da dona Francisca? Ela sempre foi muito invejosa. Tava sempre de olho nas coisas da patroa, né? E talvez pra esnobar em São Paulo, fingir que era de família rica. É, pode ser. Mas tem alguma coisa estranha aí? Já pensou se isso chega ao conhecimento do doutor Ricardo? Elas ainda iam acusar a gente de tá mexendo nas coisas delas, né? É isso que eu não entendo. Por que a dona Sofia e a Beatriz não deixaram isso chegar ao doutor? Por que elas perderam essa chance de humilhar você na frente dele? É verdade, Zé. Nós podíamos ter deixado aquilo chegar até o fim e ia ser horrível pra gente. Então, aí tem coisa, neguinha. Aí tem coisa. O que vai ficar. Seca a senhora eu deixou. Entrada.